Olá pessoal, tudo bom? Vamos então para mais um Core Training RANFAN. Materiais, colchonete e peso. Aqui no caso eu vou usar uma bola, dessas comuns bolas de ar, que eu enchi de água dentro, ok? Bom, aliás, esse implemento é interessante para fazer vários exercícios de Core. Você faz exercícios que mudem de direção, que gerem movimentação, oscilação rápida, ele gera um atraso, a água gera um momento de inércia que gera uma carga interessante, assim, multivetorial. Então a gente consegue fazer alguns treinos de instabilidade, treino de potência, enfim. Bom, quem não tiver essa possibilidade pode fazer com um peso normal, um haltero, uma anilha, para a gente fazer os exercícios do treino de hoje. Então vamos lá, vamos começar então. Lembrando, a gente sempre começa essa aula com mobilidade de quadril, mobilidade de coluna e alongamento dinâmico dos músculos envolvidos ali no Core, ok? Muito importante fazer essa preparação antes. Vamos começar então. Primeiro começando com Cat and Dog, mobilidade de coluna. Vamos lá, preparem a posição 4 apoios. Estufem a longar para cima e depois enverguem ela lá para baixo. Estufem lá em cima e depois enverguem ela lá embaixo. Ponta a ponta, pessoal, não requer força. Movimentação, vá de um extremo para o outro. Quando envergar a coluna lá embaixo, mantenha ela bem relaxada, solta. Façam este procedimento por um minuto. Terminado eles, vamos então para o Bird Dog, Bird Dog isométrico. Nós vamos fazer uma série para cada lado e depois repetimos uma segunda vez. Séries de 30 segundos. Estendem uma perna lá atrás, um braço frente e uma em cima. 30 segundos de um lado, 30 segundos do outro. Repitam de novo na segunda série. Depois disso, nós vamos fazer o exercício de mobilidade de quadril. Abertura da passada. Ajoelhados por uma perna só. Colocamos uma perna lá à frente, estendida. E daí não sai mais dessa posição. Projeta o tronco lá para frente. Coluna na vertical. Depois volta para trás. E aí joga a coluna arqueada para frente para poder buscar a ponta do pé. A gente vai fazer este movimento aqui. Sem pausa. Vai para frente com fluidez. Sem ficar espaciogrando, segurando alongamento. Trata-se de alongamento dinâmico também. Façam 20 movimentos para um lado. Depois troquem a base. 20 movimentos para o outro lado. Ok? Muito bem. Terminada essa etapa, vamos fazer então as panchas isométricas estáticas. Vamos fazer as quatro posições. Prancha frontal, prancha lateral dos dois lados. E a quarta, a quarta prancha seria a ponte dorsal. Então, prancha frontal. Dois antebraços apoiados no chão. Então, estende os pés lá atrás, alinha o quadril e mantém essa posição. 30 segundos. Terminou? Vamos fazer a prancha lateral. Um antebraço apoiado. As duas pernas estendidas. Sobe o tronco e mantém. Também, 30 segundos de um lado e 30 segundos do outro. Terminou as pranchas laterais. Ponte dorsal, dentado, barriga para cima. Os pés apoiados e os braços também apoiados no chão. Sobe a pelve. Alinha tronco, pelve e coxas. Mantém parado por 30 segundos. Façam essa sequência duas vezes. Terminando? Então, voltem para cá. Vamos fazer o primeiro exercício da nossa sessão principal do treino de hoje. Bom, o primeiro exercício a gente vai fazer sem o peso. Nós vamos fazer abdominal só mobilizando a parte superior do tronco, junto com o movimento de braços. Eu vou cortar aqui a posição das minhas pernas. Então, a gente vai esticar os braços lá para trás. Vai subir o tronco e subir o braço junto. E volta a apoiar no chão. Ok? Façam 20 movimentos assim. Terminado. Vamos fazer com o peso. Segurem o peso de vocês. E aí, façam a mesma coisa segurando o peso nas mãos. Recomendo aí um peso um pouco mais leve. Se for muito pesado, ou a pessoa não vai conseguir realizar o movimento correto, ou a parte de cima do corpo, junto, somando com o peso, vai ficar muito pesado, as pernas vão acabar subindo, tá? Vai precisar fixar os pés em algum lugar. Então, trabalhem com pesos menores aí. E para aumentar a dificuldade desse exercício, você pode fazer o movimento aqui dos braços mais rápido. E aí, façam 20 repetições. Terminado a segunda série, nós vamos para a terceira série, que é com movimentação dos braços e o tronco, parte superior, desencostado do chão o tempo todo. Sobe o tronco, mantém desencostado o tempo todo, faz só um momento de braço. Façam aí em torno de 30 movimentos, façam mais rápido que vocês puderem, principalmente na hora que estiver projetando o peso à frente. Na hora de estiver projetando ele para trás, controlem o movimento, ok? Façam esse último exercício duas vezes. 30 movimentos rápidos, e volta a controlar. Volta a controlar. Duas séries desse último exercício. Terminados, a gente vai fazer o pêndulo lateral. Vou virar aqui a posição do colchonete, para vocês entenderem melhor a movimentação. Vocês vão segurar o piso com as duas mãos. E a gente vai fazer esse movimento aqui de para-brisa, para os lados. De um lado, para o outro. A cabeça vai ficar o tempo todo desencostada, a parte superior aqui do tronco, os ombros desencostados. E a gente vai fazer o pêndulo de um lado para o outro. Na hora de fazer o movimento para o lado, um dos ombros encosta no colchonete. Depois troca, o outro ombro encosta no colchonete. Ok? Façam 20 movimentos, descansem. E depois uma segunda série. Terminado o pêndulo, vamos fazer agora o movimento junto com as pernas. A gente vai deixar a perna estendida, a gente vai encostar a mão no chão, e vai tentar buscar a ponta do pé. Faça uma série sem peso e uma série com peso. Muito bem. Terminadas as duas séries, a gente vai fazer a mesma coisa, porém com as pernas um pouquinho mais tombadas agora. Segura ela aqui, inclinada, e faça o movimento com os braços e tronco. Façam duas séries. Terminadas as duas séries de movimentação com as pernas inclinadas 45 graus, vamos fazer duas séries com a movimentação das pernas descendo junto e com o peso nas mãos. Façam duas séries também de 20 repetições. Terminado a sequência de deitados com a barriga para cima, vamos agora fazer uma sequência com a barriga para baixo. Primeira série a gente vai fazer sem o peso. Vocês vão deitar de bruxo, vai levantar a parte superior do tronco, desencostar o tórax do colchonete. Os braços também. E a gente vai fazer um movimento estendendo os braços da frente e recolhendo aqui do lado do corpo. Estende e volta. Façam 30 repetições. Duas séries. Terminado, a gente vai fazer a segunda série com o piso. Se o peso for muito pesado, vocês vão precisar fixar o pé em algum lugar ou pedir para alguém segurar os seus pés. O movimento funciona assim. Estica o peso para frente e volta. Mantendo aí desencostado do chão o tempo todo. Ok? Terminado este último exercício, vocês vão fazer um movimento de abertura dos braços, mantendo o tronco, parte superior do tórax, desencostado do chão o mais rápido possível. Este aqui a gente vai fazer apenas por uma série, apenas. E vocês vão apontar por tempo. A gente vai fazer muito rápido, vai ficar mais difícil de fazer a apontagem por repetições. Então, a gente vai fazer em torno de 40 segundos. Seguinte movimento. Vai subir o tórax do chão e deixar os braços estendidos, sem encostar no chão. Abre aqui e fecha aqui bem rápido. Façam apenas uma série, 40 segundos. Uma espécie de polichinelo de bruxos, ok? Terminada esta última série, encerramos o treino de hoje. Obrigado a todos que assistiram o treino até aqui. Seguimos aí com mais Core Training e Run Fun. Abraço a todos. E aí Obrigado.